começamos, estamos ao vivo Olá pessoal, boa tarde eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e é um prazer estar com vocês nessa webinar, juntamente com o Rodrigo Figueiredo, que eu tenho certeza que será uma tarde de muito aprendizado e muito mais do que isso nós iremos conseguir mais ideias para criarmos alternativas para passar por essa fase, que infelizmente não está fácil para ninguém, nós estamos nos aliando às mídias digitais ao marketing digital e a todas as ferramentas que as mídias sociais nos oferecem, é justamente sobre isso que o Rodrigo vai nos ensinar hoje, trazer um pouquinho do seu conhecimento quero ressaltar que a Associação Comercial de Sorocaba ela está lutando principalmente pelo setor do comércio e dos serviços nesse período, nós estamos em constante contato com o poder público justamente para estudar medidas e ações para passar por essa fase da melhor fase, da melhor maneira possível e além disso nós estamos criando diversos projetos, ações que podem beneficiar os nossos associados inclusive estamos adequando todos os nossos serviços e benefícios para esse momento, estamos principalmente nos adequando nas redes sociais, estando cada vez mais presentes e trazendo cada vez mais conhecimento para todos os nossos associados. Nós temos uma ação que é muito bacana, que nós criamos nessa semana, lançamos nessa semana, que é o ACSO em ação onde nós, totalmente voltada para o marketing digital, onde os nossos associados têm acesso gratuito a uma consultoria, orientação de redes sociais e o bem bacana é que nós também produzimos peças em apoio em parceria com algumas agências de comunicação que são associadas da Associação Comercial de Sorocaba Então fica convite para todos os nossos associados que queiram se beneficiar desse importante projeto, que entrem em contato conosco no fim dessa webinar, para que possa mesmo receber esse auxílio e fazer muitas vendas pelas redes sociais que como o Rodrigo vai falar aqui hoje é um canal super importante para esse momento. A gente também está super ativo com o Clube de Compras, nosso certificado digital, plano de saúde, plano odontológico, nossas consultas de SCPC. Então fica aí à disposição de todos vocês. Quero ressaltar novamente que a nossa diretoria, o nosso presidente Sérgio Rezzi, está mesmo muito preocupado com essa situação torcendo para que essa fase passe logo, que a gente possa se encontrar novamente e muito mais do que isso voltar com os nossos eventos, nosso auditório, ter a nossa programação de volta e ter a nossa rotina de volta. E isso, claro, que todo mundo está querendo, a gente também torce para que essa fase passe logo e que a gente consiga ficar muito mais fortalecido depois desse período. Muito bom, muito bom. Sempre bom estar aqui na Associação Comercial. Associação Comercial é uma parceira da Verba. A Verba é uma parceira da Associação Comercial. A gente tem um prazer, uma alegria muito grande de estar com vocês. Eu estou aí na Associação duas vezes por mês, na consultoria. já, se eu não estou enganado, mais ou menos dois anos a gente está nesse formato. E tem sido muito bom, tem sido muito positivo. Aprendo muito também nas consultorias. E o que eu mais gosto de ver na Associação Comercial é a garra que o empreendedor tem. Eu acho que a palavra empreendedor já vem com esse conceito de ter garra, de não desistir, de ter força. E eu percebo isso nas consultorias, com os nossos associados. Isso é muito incrível. E mais do que ser incrível, eu diria que agora isso é extremamente necessário. A situação ela é inédita, ela é atemporal. A gente não sabe quanto tempo esse cenário difícil vai durar, mas a gente tem controle sobre os nossos próprios sentimentos, sobre a nossa própria força. E a mensagem que eu queria deixar já nessa abertura é uma mensagem de força. Pra gente ter força e pra gente ter fé. Fé no propósito que a gente sabe que a gente tem. Quando a gente abre um negócio, a gente não abre simplesmente pra ganhar dinheiro. A gente abre um negócio pra poder se sustentar, pra poder ganhar dinheiro evidentemente, mas não apenas pra isso. A gente abre também porque a gente tem um propósito. A gente quer fazer algo pela sociedade como empresa, como negócio. Então tenha fé nisso e tenha fé em Deus também. Respeitando todas as crenças, eu acho que agora a gente está, mais do que em qualquer outro tempo, lidando com o desconhecido, lidando com um cenário que nem as autoridades, com o maior conhecimento de saúde no mundo, tem condição de dizer o que vai acontecer daqui pra frente. A gente tem projeções, mas não certeza. E aí, quando a gente não tem controle de todas as coisas, eu acho que a gente tem que ter fé em Deus. essa mensagem inicial que eu queria passar. Você tem mais algum ponto pra você falar, Lário? Senão eu já vou compartilhar a minha tela aqui e a gente já começa o papo. Rodrigo, em nome do nosso presidente Sérgio Rez, e de toda a nossa diretoria, a gente agradece pela parceria e muito mais do que isso, por você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento pra nós nessa tarde e que todo mundo aproveite essa webinar hoje. Legal, bacana. Obrigado pelo convite, sempre gosto de estar aqui com vocês. Nossa, que agradeço. Vou falar um pouquinho, gente, e até quero aproveitar esse espaço e dizer o seguinte, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar, a gente tá com o questionário aberto aqui, não só no bate-papo, mas você deve estar vendo aí o Q&A na sua tela, esse Q&A é Questions and Answers, você pode colocar a sua questão aí, e a gente vai ter um tempinho pra responder essas perguntas no final do nosso webinar, tá bom? Primeiro, quero dizer, gente, que eu não sou dono da verdade, não tenho a pretensão de passar pra vocês verdades absolutas, eu queria vir aqui humildemente passar alguns dados pra vocês de fontes muito seguras, como a Cantar, por exemplo, que é sócia do Ibope no Brasil, e a WGSN, que é a maior consultoria de tendências do mundo, e a Nielsen, que acho que todo mundo conhece, que é uma entidade super respeitada de pesquisa e de mercado. E depois que eu passar esses dados, tem duas partes dessa minha apresentação, eu vou passar alguns cases de algumas práticas que eu tô vendo algumas empresas fazer, tanto empresas pequenas quanto empresas grandes, eu acho que tem aprendizado aí dos dois lados, e vou passar depois também algumas lições e ações práticas mesmo pra você já sair fazendo amanhã já aí no teu negócio focado na área de marketing, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai começar a bater o pau. Lari, você tá vendo a minha tela aí? Sim. Beleza, então vamos lá. Primeiro, gente, eu queria passar alguns dados aqui da Cândria, como eu falei, e eu acho que esse slide ele mostra bem o nível de preocupação que a gente, como brasileiro, tá. Nós somos o segundo país do mundo mais preocupado com a COVID-19, com a pandemia. A gente só está menos preocupado do que a China, que foi o país onde, lamentavelmente, esse vírus começou, sofreu a mutação e chegou no nível que chegou. Interessante a gente olhar que a Itália e os Estados Unidos, que proporcionalmente tem muito mais casos do que o Brasil, eles têm um nível de preocupação muito menor do que a gente. E os principais pontos de preocupação nós, como brasileiros, é a recessão econômica e a gente, infelizmente, é experiente em lidar com recessões econômicas, estávamos acabando de sair de uma, a curva estava começando a subir e a gente está lidando com essa situação agora. Depois a saúde pessoal e a escassez, que também é um ponto super crítico para nós brasileiros. Mais alguns dados aí interessantes. Nesse período de quarentena, essa pesquisa foi feita de 13 a 16 de março, então estava começando a quarentena. Eu acredito que se essa pesquisa for refeita, esses índices vão ser muito maiores, mas mostra que as pessoas já começaram a mudar lá em 13 de março, portanto, há mais de um mês, 42% das pessoas já começaram a mudar suas rotinas e 46% já estavam fazendo mudanças no seu planejamento financeiro. E aqui vem um dado que eu acho que para você, empresário, faz muito sentido, que a informação é chave nesses momentos de crise. 40% das pessoas respondeu que estar bem preparado, estar preparado e bem informado é fundamental nesse momento. Eu vou mostrar alguns dados depois que eu vou mostrar como as pessoas estão buscando se informar mais, estão buscando fontes de conteúdo para poderem se preparar melhor para passar por esse período. E aí algumas categorias que tiveram muito crescimento nesse período e categorias que tiveram retração. Eu não vou entrar em categoria ponto a ponto, mas acho que a mensagem que fica aqui é tudo aquilo que é mais industrializado, suco pronto, pão industrializado, linguiça, que é um alimento que pode ser conservado por mais tempo, a gente está vendo um crescimento na demanda. E a gente está vendo uma retração no que é considerado supérfluo. Leite fermentado, leite fermentado é o famoso Yakult, para ficar mais claro para todo mundo, não querendo fazer merchan aqui, mas só para exemplificar. iogurte, sorvete e lâmina de barbear, que para mim é supérfluo, como vocês podem estar percebendo, mas a gente considera supérfluo também. E aí um outro dado que eu acho que ensina muito para a gente como empresário também. 49% dos consumidores, praticamente a metade, diz que está disposto a pagar mais neste período de quarentena por empresas que apresentem certificações de qualidade e responsabilidade. Ou seja, se você mostrar para o teu cliente, para o teu consumidor, que você tem qualidade no que você faz e o conceito de qualidade agora está muito mais amplo porque ele está diretamente ligado à higiene, à saudabilidade e a como você está preparando a tua empresa, se estiver aberta ou se estiver fechada, para passar por esse período. E detalhe, esse número é um número que foi aferido internacionalmente também e mostra que nos países onde a COVID-19 foi mais, o impacto foi mais significativo, China, Itália, França e Estados Unidos, esse número é ainda maior. A gente vê aqui também um dado da WGSN, como eu falei, a maior consultoria de tendências do mundo. Esse dado foi feito nos Estados Unidos que mostra que 69% dos americanos estavam preocupados com os impactos econômicos na verdade não é 69%, é 59% aqui e depois de duas semanas esse número já aumentou para 73%, sobre os 14 pontos percentuais, ou seja, de uma quinzena para outra mais 14% mais 14 pontos percentuais, melhor dizendo, dos americanos já tiveram, estão preocupados com os efeitos econômicos da pandemia. 73% dos americanos hoje estão preocupados com esses efeitos. Por que eu trouxe esse dado? Gente, para dizer o seguinte, se você está se sentindo ansioso ou com medo e você tem um negócio, saiba que isso é generalizado. Depois eu vou falar um pouquinho mais do impacto que isso tem para nós. Falando um pouco de consumo de mídia, a gente teve, a gente está experimentando, na verdade, uma explosão no consumo de vídeos. A gente já vinha experimentando esse consumo acelerado de vídeo, vídeo já era uma maneira de consumir conteúdo que estava em crescimento. Com o confinamento, com a quarentena, esse número explodiu. Então, vídeo é uma maneira muito inteligente de você se comunicar. Depois eu vou mostrar um exemplo de uma empresa pequena que fez um vídeo muito verdadeiro, muito legítimo e teve um resultado muito, muito, muito positivo com isso. Quando a gente fala em vídeo hoje, a gente não está falando, imagino que a maioria que está nos assistindo tenha pequenos negócios, não todos, mas acho que a maioria sim, até porque a maioria do mercado brasileiro é comporta de pequenos negócios, a gente vê que você não precisa ter uma superprodução para você fazer um vídeo. Depois eu vou dar algumas dicas de como fazer. Mas voltando aqui para o nosso slide, a navegação na web aumentou 70% nesse período de quarentena, o engajamento em mídias sociais 61%, quando eu falo engajamento aqui eu não estou falando de curtida apenas, estou falando de curtida, de comentário, de compartilhamento, as pessoas querem ser mais ouvidas, elas querem expressar mais ainda suas opiniões, suas visões sobre esse período e sobre as empresas. E o WhatsApp, queridinho dos brasileiros, a maioria aí deve ter sua conta no WhatsApp porque está nos assistindo, teve um aumento de 40% no uso nas últimas semanas. Muito bem, e colocado este cenário, como que as marcas têm se comportado? Eu vou dividir aqui com vocês alguns cases, algumas práticas de algumas empresas que já estão colocando isso na prática. antes, só para a gente se situar, de 16 a 22 de março, 19% das inserções publicitárias falavam sobre Covid-19. Na semana seguinte, já de 23 a 30 de março, esse percentual subiu para 59%, ou seja, triplicou praticamente esse número de mensagens que as empresas colocam nas suas redes sociais, no seu site, nos seus canais de informação e até mesmo nos canais abertos, na TV, no rádio, enfim, nos jornais, na mídia de maneira geral, sobre o Covid-19. Então, a gente vê que esse é uma pauta, é um tema importante que está em alta. E aí, como que as marcas devem se comunicar nesse período? 88% delas devem informar sobre seus esforços e enfrentar a situação. e se os consumidores se responderam. 86% devem falar sobre como eles podem ser úteis na vida cotidiana. 78% devem comunicar os valores da marca e 80% não deve explorar a situação do coronavírus para promover a marca. Ou seja, gente, qual que é o aprendizado que a gente pode ter aí? Primeiro, sua empresa tem valores. Mais do que nunca faz sentido você comunicar esses valores? E depois falar como que você pode ser útil, você como negócio, como que você pode ser útil na vida cotidiana? Como que você pode ajudar o teu consumidor, as pessoas que consomem, que têm contato com você a passar por esse período? Larissa? Oi, Larissa. Acho que teu celular está vibrando aí. Você consegue colocar no mudo? Senão, acho que vai ficar meio complexo. Já está no mudo? Está. Está bom. Vamos lá. Como que as marcas devem se comunicar? ser o exemplo e guiar a mudança. Então, um quarto das empresas, um quarto das pessoas, melhor dizendo, respondeu que as empresas, elas precisam ser o exemplo e guiar as mudanças. A gente está vendo aí um período de discrédito das instituições. Eu sempre brinco e digo que a gente não tinha, há quatro, cinco anos atrás, aquela brincadeira, e a gente fala isso a Globo não mostra. A gente questiona muito o que sai na mídia, a gente questiona muito hoje o que as autoridades dizem. Eu acho que as marcas têm total condição de assumir esse papel de ser o exemplo e guiar a mudança. 21% ser prático e realista e ajudar os consumidores no dia a dia e 20% atacar a crise e mostrar que ela pode ser enfrentada. E aqui sim alguns cases que eu queria dividir com vocês. Primeiro, o Outback, que é uma empresa grande, mas acho que a gente pode aprender com ele, onde eles todo ano eles têm feito recentemente a produção de ovos de Páscoa que são vendidos no ponto de venda físico deles e como eles foram obrigados a fechar o negócio por uma determinação do governo, eles resolveram doar-se os ovos de Páscoa para os mercados de bairro, privilegiaram, priorizaram os pequenos negócios. Os pequenos negócios. Isso deu uma repercussão muito interessante para eles na mídia. Aqui eu dei até um print de uma reportagem que a Veja São Paulo fez para eles. Neste post específico em que eles comunicaram essa ação eles tiveram 8.240 comentários, só comentários, fora as curtidas, que é um número muito maior do que eles. E aí tem um comentário dessa pessoa que se chama Aline e eu gosto muito da maneira com que ela colocou. Ela coloca assim, o Outback vai ver com gosto o meu dinheiro quando acabar a quarentena. Por que eu gosto da forma com que ela se expressou? porque o dinheiro ele está mais escasso, a gente está mais racional no jeito de gastar. E ela meio que está prometendo o Outback, vocês vão ver com gosto o meu dinheiro porque eu apoio demais a iniciativa que vocês tiverem. E a grande parte, a maior parte destes 8.240 comentários foram de apoio a essa iniciativa dele. O segundo case de sucesso é de um aplicativo chinês chamado Elemi, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o que que eles fizeram? Todos os pedidos deles chegam com um cartão anexado dos restaurantes que estão conveniados lá com ele, todos os pedidos chegam com um cartão com o nome de quem preparou a refeição, de quem embalou e o nome do entregador e com uma mensagem. Mas assim, a mão. E eu acho isso muito legal porque você consegue enxergar pessoas que estão lá na ponta trabalhando para que você seja como consumidor, para que você tenha acesso ao produto e ao serviço. Então, eu acho que esse é um case que a gente pode aprender, não custa nada a gente colocar isso em prática, claro, se tiver pertinência para o seu negócio, de você personalizar e mostrar que tem gente trabalhando. Essa semana eu fiz um pedido no Ice Food do Costello e Companhia aqui de Sorocaba, fiz esse pedido no sábado e eu achei uma mensagem incrível que eles mandaram. Não estava escrita à mão, mas eu até, eu tenho um amigo que trabalha lá, até tirei foto da mensagem e mandei para ele e falei, cara, eu vi você escrevendo essa mensagem aqui, e eu gostei muito e me senti como cliente privilegiando pessoas e não apenas matando a minha fome, sendo bem racionado. O que é de Netflix eu gosto muito também porque eles fizeram esse post na semana passada, no dia 8, na quarta-feira passada, e eles estão dando uma dica aqui de o que você deve assistir, já que você tem que ficar em casa, o que você deve assistir não apenas na Netflix, mas também nos concorrentes deles. Então eles dão dicas de filmes e séries na HBO Go, na Globoplay, no Amazon Prime e mostra como esse conceito de economia colaborativa, que eu vou falar mais para frente, que já era algo que já estava acontecendo, como isso não vai ser mais uma escalada de degrau, vai ser por elevador. Agora as coisas vão ser muito mais nessa direção de umas empresas colaborarem umas com as outras, mesmo as concorrentes. e um outro case que eu queria mostrar, e eu vou passar esse vídeo aqui, eu vou tirar meu fone de ouvido, senão o áudio não vai sair, depois eu coloco novamente, que é o case da Chocoponto. A Chocoponto é uma empresa de São Paulo, uma empresa relativamente pequena, e eles gravaram esse vídeo de uma maneira bem simples, você vai ver que não tem nenhuma sobreprodução aqui, dispararam esse vídeo nos grupos de WhatsApp dos três sócios, são três sócios que compõem a empresa, e eles literalmente estavam pedindo uma ajuda para os consumidores para comprarem os ovos de Páscoa deles, porque eles fizeram um investimento inédito nessa Páscoa, eles compraram seis toneladas de chocolate, e de repente se viram obrigados a fechar a porta nesse período todo. E eu vou passar o vídeo para vocês, vocês vão ver que é um vídeo que pelo menos a mim me emocionou, porque eu senti a dor do sócio, do dono de um negócio aqui. se não sair o áudio você me sinaliza, porque eu não consigo saber aqui se o áudio vai sair para vocês aí ou não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente nunca teve nada parecido com o que está acontecendo agora. Rodrigo? Oi? Caiu o áudio. O pessoal está falando que o áudio está bem baixo. Eu vou subir mais aqui e vou começar do início novamente, tá? A gente nunca teve nada parecido com o que está acontecendo agora. Imaginava que a gente estaria entrando, na verdade, no pior cenário do que a gente podia imaginar. Esse é o momento de ajudar. A gente fez um investimento muito grande nessa páscoa. A gente tem 3 arelas de chocolate aqui prontos para entregar. A gente precisa que vocês, amigos, comprem um ovo, um kit, uma cesta, de tantos produtos que a gente tem e que compartilhem com seus amigos. A gente depende disso para salvar a nossa empresa. Como você pode ajudar? Você vai pegar esse vídeo, vai compartilhar com seus amigos. Mas antes, você vai mandar um WhatsApp para a gente. Vai fazer o seu comentário de jogo de páscoa. Porque com essas pequenas coisas a gente vai conseguir salvar a Chocoponto. Eu sou o Rafael Mafa. Trabalho há 10 anos com chocolate. Chocoponto. Sou sócio do Igor e da Raquel. E eu estou aqui para te pedir, para pedir ovos de páscoa. Manda seu nome e o seu endereço. WhatsApp 989027136. Que a gente te manda a lista de ovos de páscoa. E o preço deles é o preço de fábrica. Então, todos os ovos de páscoa que a gente vai fazer o preço de fábrica. E vai entregar a grátis para toda São Paulo. Então, manda seu nome. Manda seu endereço. Que a gente vai conversando com você por exemplo. Faz isso. E você vai estar salvando uma empresa. Vamos lá. Está me ouvindo, Lari? Sim. Ótimo. Vamos lá. E aí, gente. Eu recebi esse vídeo em um grupo de WhatsApp. E logo na sequência entrei no Instagram deles. E, para minha surpresa, eles conseguiram vender tudo. Produtos esgotados. Vocês viram aí que eles estão vendendo por preço de custo. Venderam, né? Por preço de custo. Opa, perdão. Pulei no slide. E a produção foi esgotada. É óbvio que um vídeo como esse não caberia num cenário normal. Num cenário convencional. Como nós estamos passando por um cenário peculiar. Cabe às empresas, sim, terem ações peculiares. Ações que reflitam o posicionamento do negócio que está acontecendo agora. Inclusive, eles tiveram um aumento significativo na página do Instagram deles. Eu acredito, inclusive, que passado esse período de quarentena, eles, certamente, vão ter um negócio muito mais interessante daqui para frente. Porque eles vão ter base, inclusive, para isso de fãs no Instagram. E não é uma empresa grande, como vocês viram. E aqui um case bem local aqui. Sorocaba, né? A famosa Casa Pepino. Nem sei quantos anos tem, mas desde que eu mudei para cá, há 30 anos já existia. Nesse período de quarentena, minha esposa resolveu voltar para passar tempo mesmo. E faz parecer um pouco a cabeça. A costurar. E ela fazer crochê. Eu não sei muito bem o que a gente fez de uma coisa para a outra, mas, enfim. Eu sei que tem linha e agulha. É uma coisa que eu sei. E ela estava procurando um lugar para comprar linha e agulha. E ela não achou. Ela entrou isso há três semanas. Ela entrou no Facebook da Casa Pepino. A Casa Pepino não tinha se manifestado. Se eles estavam atendendo por drive-thru ou delivery ou qualquer outra forma de consumo. Porque as portas deles estão fechadas, como a maioria dos negócios. E a gente acabou comprando no mercado livre. Mas, no sábado agora, esse post desse período, no sábado agora, eles resolveram se manifestar. E colocaram que, sim, eles estão atendendo por drive-thru e por delivery. E, já ontem mesmo, fizeram esse post ensinando a fazer máscara de crochê. Por que colocam como um kit de sucesso? Que não é porque a porta está fechada que você vai deixar de vender, que você vai fechar os canais de comunicação. Eu acredito até que, se a Casa Pepino tivesse feito esse post de drive-thru e delivery antes de sábado, é praticamente certo que eles iam ter vendido para a gente. Como poderiam ter vendido para outras pessoas. Mas, que bom que agora eles resolveram... Perdão. Eles resolveram se adaptar a esse cenário. E abriram essa condição de a gente poder consumir. E, mais do que isso, estão mostrando como o produto deles pode ser utilizado. Acho que tem um aprendizado legal aí também. E um case que eu considero não bem-sucedido, que é o case do Madeiro. Por que eu não considero bem-sucedido? Eu não vou entrar aqui no mérito da opinião do Júnior Durk, que é o fundador do Madeiro. Não vou entrar aqui se ele está certo, se ele está errado, porque acho que é só uma discussão que não cabe. Mas o fato é que ele tomou uma posição, e é uma posição polêmica, uma posição contrária ao que os órgãos oficiais de saúde estão determinando. Goste a gente ou não, a posição que ele tomou foi contrária. E aí, teve uma repercussão. Ainda está acontecendo uma repercussão bem negativa. E o que está me chamando a atenção é que, mesmo nos posts onde o tema não é o vídeo dele, até porque esse vídeo não estava nas redes sociais do Madeiro, o vídeo estava nas redes sociais do Júnior Durk, todos os posts que o Madeiro faz tem essa hashtag, Madeiro Nunca Mais. E tem gente reclamando da declaração dele, os comentários são agressivos. Isso deu uma repercussão, inclusive na mídia geral, trouxe até um print do UOL aqui. E já tem gente querendo boicotar o Madeiro, mesmo após o período de quarentena. E aí fica uma lição, donos de negócio, não se manifestem politicamente, não se manifestem de forma contrária aos órgãos de saúde. Você tem direito a ter a sua posição, óbvio. Mas acho que colocar isso, tanto na sua página pessoal, como na página da empresa, é um risco muito alto que você está correndo para o seu negócio. Porque a partir do momento que você escolhe um lado como empresário, você desagrada outro. Muito bom. Indo para a parte final aqui da nossa apresentação, que lições e ações a gente pode tomar, então, nesse período todo, né? Eu compartilhei alguns dados com vocês, compartilhei alguns cases. Agora vamos para a prática. O que a gente pode fazer nesse período? Primeiro tem uma frase do Fernando Machado. Ele é chefe global de marketing do Burger King. E o termo é esse, né? Chefe. É o termo que eles usam lá. E essa frase também, ela diz muito. Ele fala assim, A gente vai ver um novo normal depois dessa crise. E acho que quem agir rápido e se ajusta ao contexto, reduz a chance de fazer algo muito errado. Ninguém tem certeza do que vai acontecer depois da crise. Como que os negócios vão se estabelecer. Mas o que a gente sabe é que quem agir rápido e entender mais rápido do que está acontecendo e agir, vai ter a chance de sair na frente. E eu acho que essa é a mensagem principal. Eu vou dar algumas dicas práticas, mas essa é a mensagem principal. Quem tiver condição de ler o que está acontecendo de uma maneira mais rápida e agir baseado nessa leitura também de uma forma rápida, vai sair na frente. Eu estava conversando com um empresário americano ontem e ele falou que já está se discutindo nos Estados Unidos de provavelmente após 2 de maio os restaurantes já poderem atender no salão. Mas o restaurante que antes tinha 80 mesas vai ter que abrir com 20 agora, porque o espaço entre as mesas vai ter que ser maior. Estão regulamentando isso lá ainda. Mas já mostra como que um negócio que já estava estabelecido vai ter que se adaptar. E a minha primeira orientação aqui é evite a omissão e o oportunismo. O que é omissão? Omissão é você, na comunicação da tua empresa, praticamente fingir que nada está acontecendo e só querer vender, só querer dar uma oferta, só querer colocar um preço diferente. Claro que você pode colocar isso, não é isso que eu estou falando. mas não faça apenas isso, senão você pode pisar na linha do oportunismo e você deixar de falar, por exemplo, de como a tua empresa resolve problemas reais que estão acontecendo agora, através daquilo que você faz. Que o dado da Cândia que eu mostrei, que 82% dos consumidores querem ouvir isso das empresas, eu acho que ele faz muito sentido. Então, evite a omissão e o oportunismo. E lógico, escolha o protagonismo. Nessa hora, acho que as pessoas estão esperando, como a gente já viu aí nos dados que eu trouxe, que as empresas assumam o seu papel social. Eu sempre brinco, falo que quando a gente vai abrir um negócio, a gente preenche lá, razão social, que é a razão pela qual eu abri o meu negócio. É claro que contabilmente não é esse o significado, mas a gente pode fazer essa brincadeira. Qual a razão social pela qual você existe? Qual é a razão para a sociedade pela qual o seu negócio existe? Então, escolha essa posição do protagonismo. Como que o teu negócio pode ajudar as pessoas? Até porque a gente realmente acredita que o ser humano vai se lembrar de como as empresas e as marcas reagiram na crise. É no período da dor que a gente conhece realmente quem está do nosso lado. Isso serve para as empresas também. Relacionamentos construídos agora vão ser fortes e duradouros depois da crise. A gente não vai, você como consumidor, você não vai se esquecer das empresas que reagiram junto com você na crise. E, de novo, um pouco do que eu já falei, é hora de mostrar o papel social das marcas. E aqui é uma pergunta que eu sempre provoco o pessoal que faz consultoria comigo na associação a se fazer, a fazerem dentro dos seus negócios. Se a sua empresa deixar de existir amanhã, do que as pessoas sentirão falta? Certamente não é do produto ou do serviço que você vende, porque isso tantas outras empresas fazem por aí. Senão você não teria concorrente. Certamente do que as pessoas vão sentir falta é do que não é tangível, é do que é invisível. E está muito ligado com a maneira com o que você faz aquilo que você se dispõe a fazer. Isso tem muito a ver com atitudes e com comportamentos e não simplesmente com uma oferta, não simplesmente com aquilo de maneira racional o que você faz. Se você é um restaurante, as pessoas não vão sentir falta do teu arroz com feijão. Talvez você tenha um tempero especial, não estou dizendo que você não tem, mas elas vão sentir falta muito provavelmente da tua forma de atender, da forma com que você expõe o produto, da forma com que você reage quando acontece algum tipo de problema, porque toda empresa tem problema e o que ajuda a diferenciar uma empresa da outra é como elas lidam com o problema e como elas resolvem o problema. E essa questão não é uma questão simples de ser respondida, é uma questão que tem muito a ver com o posicionamento de marketing do teu negócio e ela tem muito a ver com a personalidade do fundador. E aí fica uma outra recomendação baseada nessa pergunta que eu sempre digo que não é apenas o fundador ou o dono do negócio que tem que responder essa pergunta. Ele tem que abrir, ele ou ela, tem que abrir essa pergunta para que o time dele ajude a responder. Isso que a gente faz no nosso negócio, não só você como dono, um gerente, um balconista, se for uma loja, um atendente, se for um escritório que não tenha uma porta aberta, do que as pessoas vão sentir falta se você deixar de existir amanhã? Isso tem muito a ver com o posicionamento e isso pode te ajudar a pensar como você pode exercer esse papel social que as pessoas tanto estão buscando nesse período de crise. E aí algumas lições práticas, gente. Perdão. Olha que interessante. As empresas precisam criar estratégias de marketing e de varejo capazes de aumentar a sensação de segurança e bem-estar. As pessoas estão inseguras e nessa delas estarem inseguras, elas precisam, as empresas precisam passar a sensação de promover segurança e bem-estar para as pessoas. O que você pode colocar na tua comunicação que ajude as pessoas a ter esse sentido, essa sensação de segurança e de bem-estar? Mas antes de sair fazendo, ficam alguns exercícios aqui. Primeiro, ouvir os clientes e todos os take holders envolvidos. O que são os take holders? A gente pode traduzir para o português, são os atores envolvidos no nosso negócio. Fornecedores, comunidade, funcionários, quem está envolvido de forma direta ou indiretamente com o nosso negócio. Vamos ouvi-los, vamos entender o que eles esperam da gente como empresário e como empresa e depois, vamos ver e checar se aquilo que a gente está pensando em fazer, desde redesenho de modelo de negócio até uma maneira de se comunicar, se isso tem legitimidade com os valores e com a prática da empresa. Se o que você está pensando em fazer vai contra os valores do teu negócio, não faça. Depois, sim, depois dessas duas ações, de fato, falar com o mercado. vamos falar então com os clientes, com o time interno e com todos os demais envolvidos que a gente está chamando aqui de stake. E aí, gente, de forma bem prática, algumas lições e ações que você, como dono de um negócio, pode fazer. Primeiro é, mesmo que você esteja de portas fechadas, mantenha os canais abertos, mantenha as suas redes sociais atualizadas. Se alguém tiver dúvida se você está de porta aberta, fechada, o primeiro lugar que as pessoas vão buscar isso é na internet. Muito provavelmente nas redes sociais e no Google. Então, deixe um comunicado lá que você está aberto ou melhor, que você está atendendo, seja via drive-thru, seja via pague e retire, você pode retirar na loja, seja via delivery, não importa. Se você tem condição de operar, ainda que de forma remota, opere e mantenha os canais de comunicação atualizados. Como eu falei, mostra que a sua empresa continua atendendo, mas respeitando as orientações das autoridades. Eu vou dar um exemplo muito bobinho, muito simples, mas que ilustra bem. A gente está em casa, como a maioria de vocês, estamos em home office, e a gente precisava afiar uma faca. A gente estava cortando alguma coisa lá na cozinha, não lembro o que era, a gente precisava afiar uma faca e a gente foi para a internet buscar, será que tem alguma empresa aberta que possa afiar uma faca? Olha que coisa simples, né? E a gente descobriu a casa do afiador está aberta, a gente mandou o motoboy vir retirar, eles retiraram, afiaram e ontem mesmo o motoboy deles veio entregar aqui para a gente. Ou seja, faturaram, a gente fez esse serviço. Onde a gente foi buscar isso? Nas redes sociais. Então, faz sentido vocês, empresários, atualizarem suas redes sociais. Depois, faça, teste, né? Eu até brinquei aqui uma frase, uma palavra que a Jéssica, nossa eleitora de criação, fala muito agora, que é a hora do fazejamento. Antes, como empresário, a gente pensava muito, pô, será que a gente faz isso? Será que a gente não faz? Mas eu tenho medo de experimentar. As pessoas estão mais abertas a experimentar e elas estão mais tolerantes, até coloquei aqui, eles estão com um grau de compreensão maior para possíveis falhas. Certamente, a casa do assiador, como eu acabei de citar o exemplo agora, não estava acostumado a trabalhar nesse sistema. Acredito que não, pode até ser que sim, mas acredito que não. E eles tiveram que se adaptar a isso. Mesmo que eles estivessem supostamente atrasado na entrega, não vamos entregar hoje, vamos entregar amanhã, para mim estava ok, porque o que eu queria de fato era aquele que o serviço fosse realizado, mesmo que eu já se esperasse um pouquinho mais. As pessoas estão mais dispostas a possíveis falhas agora, então é hora sim de você fazer aquilo que você estava pensando em fazer, que talvez você estava em dúvida se você fazia ou não, talvez uma decisão que você estava aí há meses pensando dentro de você, dividindo com o teu time, coloca para fazer agora. Algo que você nunca fez antes, experimenta, e não tenha medo de ruptura nesse sentido. Eu sei que ruptura não é uma palavra muito positiva, ela sugere uma quebra no que estava sendo feito, mas acho que é hora de a gente olhar o que estava sendo feito antes, da forma que a gente fazia antes, ver o que faz sentido a gente continuar a fazer, e o que não faz, mas a gente deixa de fazer e experimenta coisas novas. Depois, vamos pensar nesse conceito, gente, de economia colaborativa. Eu falei um pouco disso lá no post que eu trouxe da Netflix como um exemplo, onde eles indicam concorrentes. Se tem uma coisa que essa crise fez foi colocar a gente como empresários, a maioria dos empresas na mesma posição. Que posição é essa? Ninguém sabe muito bem o que fazer daqui para frente, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente. O que fazer quando essa pandemia passar? E aí, eu acho que é hora da gente se ajudar. É hora, assim, de você buscar desenvolver parceiros, parceiros que tenham negócios complementares, correlatos ao seu. É hora de você trocar desafios com os seus fornecedores. Alguns fornecedores nossos estão entrando em algumas ações em parceria. Por exemplo, a gente colocou, a gente desenvolveu dentro da Webo um projeto chamado Projeto Rede, onde a gente semanalmente tem colocado conteúdo nas nossas redes sociais. Coisas muito simples, como você pode fazer para configurar uma conta do WhatsApp Business, quais são os tipos de conteúdo que as pessoas estão compartilhando que você, como marca, pode se apropriar e fazer uma ação nesse sentido. E a gente tem produzido esses vídeos com uma produtora que é a Crânio, do Rafa, Rafa Figueiredo, não é parente meu, é só uma coincidência. E ele tem feito esses vídeos para nós. É bom para ele, é bom para a Webo e a coisa está saindo na rua. Então, esse tipo de coisa é legal vocês pensarem como que eu posso puxar um fornecedor para fazer uma ação comigo, seja uma promoção, seja uma entrega, seja um serviço complementar que os dois possam sair ganhando e o consumidor lá na ponta também. É legal também vocês buscar alguns aplicativos que já existam, não criar coisa do zero, que estejam relacionados ao seu negócio. Hoje a gente vê pequenos supermercados no Rappi, no iFood, e acho que você pode olhar e ver se faz sentido você estar presente em alguma dessas plataformas ou não. Se você tem, eu já atendi muita gente de cursos que tem escolas de cursos, seja de idiomas, ou cursos profissionalizantes aí nas consultorias. Será que não é legal você buscar parceria com alguma plataforma de EAD, de ensinar distância? Certamente faz. Outro ponto, gente, a gente percebeu como consumidor que a tecnologia de fato ela facilita muito a nossa vida e as empresas têm que tratar a tecnologia como aliada. O Mercado Livre não é o nosso concorrente, ele pode ser um parceiro, por exemplo. A gente se habituou agora a pedir no iFood. Minha mãe tem 71 anos e ela está pedindo comida no iFood, coisa que ela não fazia há duas semanas atrás, ou melhor, há três semanas atrás. Tivemos que ensiná-la a fazer, tivemos que ensiná-la a fazer, aprendeu rápido e está pedindo sozinha. Como que a tecnologia pode auxiliar você? Como que a tecnologia pode auxiliar o teu negócio? E é lógico que eu estou falando em rede social, mas eu estou falando em ir muito além das redes sociais, muito além do WhatsApp. A gente conseguiu, por exemplo, num cliente nosso, ajudar a implementar uma operação de delivery em duas semanas. É muito rápido, porque ele não tinha essa operação. Como que a tecnologia ajudou a gente? Ajudou muito. Como que a tecnologia pode ajudar você? Pensar em e-commerce hoje não é um bicho de sete cabeças. É uma operação simples, não é uma operação simples, mas não é uma operação impossível para pequenos negócios. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem também. A gente está criando uma nova forma de, uma nova categoria de mercado, que é a chamada home economy. O que é isso? As pessoas vão ficar mais tempo nas suas casas, mesmo após o período de quarentena. Eu acho que se tem uma coisa que a quarentena está servindo, é para resgatar o quão importante é para as nossas relações familiares a gente ficar mais tempo em casa. E, certamente, algumas empresas vão começar a adotar de maneira mais intensa o formato de home office. Certamente, o governo vai ter que pensar em como a legislação vai lidar ao redor disso. Eu sei que já existem algumas discussões nesse sentido. O fato é que a gente vai ficar mais tempo em família e a gente vai começar a resgatar, já estamos fazendo isso na quarentena, mas acho que para ficar novos ou, porque não dizer, antigos passatempos, como eu falei aqui da minha esposa que voltou a fazer crochê para ajudar a passar tempo e espalhar a cabeça. Acho que tem outras coisas também que estão em alta, o artesanato, a cozinha, exercícios físicos, tem um monte de aplicativo, um monte de marca fazendo aula online, passando programas de treinos, leitura, a Amazon está fazendo diversas promoções de livros, de e-books, enfim, que solução que você, como empresário, como lojista ou até como prestador de serviço pode oferecer para atender essa demanda dos lados, mesmo após a quarentena. Pense muito nisso após a quarentena também, não somente nesse período que a gente está passando. depois, gente, isolamento e saúde emocional. Nós todos estamos abalados, eu mostrei diversos dados para vocês disso, somos o segundo país mais preocupado do mundo com a Covid-19 e eu acho que nesse período vocês estão pensando sobre o que realmente é importante na vida, né? E nesse sentido, diversos estudos estão dizendo isso, eu dei uma grande resumida aqui, que há uma forte tendência para o consumo consciente e para o fim dos excessos, não apenas porque o dinheiro vai estar mais escasso. Certamente, isso vai ter a sua parcela de contribuição, mas principalmente de que vai ficar feio, está sendo feio ostentar agora, está sendo feio mostrar o closet, não sei se alguém aqui tem essa oportunidade, mas vai ser feio mostrar o closet com 40 pares de sapato, com 20 pares de sapato. o consumo vai ser muito mais consciente. Esse isolamento está nos fazendo, no gerúndio mesmo, não gosto de usar gerúndio, mas acho que nesse caso cabe, está nos fazendo pensar muito no que realmente é importante na vida. E aí, eu acho que a gente como empresário tem uma responsabilidade como empresa de pensar como o nosso negócio pode colaborar para o bem-estar das pessoas. e se o teu negócio colabora de fato para o bem-estar das pessoas, comunique isso, coloque isso nas redes sociais, coloque isso no teu discurso de venda, coloque isso num bilhetinho, como eu falei, quando você entregar. Pense que gentileza agora é uma moeda e uma moeda que o meu risco é dizer ela vai valer mais do que a moeda que tem o maior valor do mundo, do que qualquer moeda financeira. Continuando aqui, que é uma é uma sequência um pouco do que eu já falei, o dinheiro com significado, menos demonstrações de riqueza e mais demonstração de que a hora que eu consumo eu contribuo para algo maior. A gente já vinha vendo o comportamento das pessoas querendo investir o dinheiro delas em empresas, elas teorizavam empresas que tinham alguma ação de responsabilidade social consistente, não oportunista. Agora isso vai ser ainda muito mais forte. Então se vocês, como empresários, ainda não fazem alguma ação social ou se vocês ainda não se comunicam dizendo que vocês contribuem para algo maior, que o dinheiro que o consumidor escolhe gastar na tua empresa contribui para algo maior, eu acho que é hora de pensar nisso. Como aquela pessoa que colocou no comentário dela de que o Outback vai ver o dinheiro dela, porque o Outback pegou um produto que estava no ponto de venda e ele doou para supermercados de bairro para ajudar o ecossistema que ele estava inserindo. Outro ponto, gente, a gente teve que fazer uma mudança rápida para um ritmo mais lento de vida. Eu sei que pode parecer duro, mas perceba como a gente teve que se adaptar rapidamente a um ritmo de vida mais lento. A gente teve que desacelerar. E alguns estudos já indicam que esse ritmo de vida mais lento ou menos acelerado, não que ele vai ficar devagar depois da quarentena, mas ele vai ser menos acelerado que isso veio para ficar. E isso vai sugerir novos hábitos de consumo. As pessoas vão querer gastar menos tempo na hora de comprar, na hora de consumir. Então pense como que o teu negócio pode otimizar o tempo das pessoas. A maneira com que as pessoas vão investir o tempo, ele vai ser reavaliado. E aí, de novo, crie e alimente canais de comunicação e traga respostas rápidas para isso. Não sei se vocês sabem, mas o Mercado Livre ele exige que uma empresa que está lá ele tenha um time de resposta rápido. E isso vale também para as redes sociais, isso vale também para o WhatsApp. Criar uma conta do WhatsApp Business, por exemplo, se você deixar claro qual é o horário de atendimento, beleza, mas dentro do horário de atendimento, procure responder rápido. Falando um pouquinho ainda sobre o horário de atendimento, reflita se não é hora, especialmente nesse período de quarentena, de estender um pouco esse horário indo até para o final de semana, porque as pessoas estão querendo resolver seus problemas de maneira mais rápida e mais pontual. indo para o final, já é uma frase que vocês devem estar vendo bastante aí nas redes sociais, eu só queria reforçar aqui, compre do pequeno, mas também compre de quem está próximo. Por que as pessoas estão dando preferência a comprar do pequeno e também de quem está próximo? Porque se eu compro de quem está próximo, eu consigo ver, de fato, a transformação que o meu consumo pode causar onde eu estou inserido, seja no meu bairro, na minha cidade, na minha região, eu consigo ver a transformação na vida de quem eu estou consumindo. Então, por isso que as pessoas procuram consumir em quem está próximo. e se vocês compram de fornecedores locais, se vocês priorizam funcionários que moram perto de vocês, você pode mostrar isso na comunicação. Eu coloquei, se de fato houver, não é para a gente criar e fomentar fake news, por favor, a comunicação, a primeira coisa dela, ela tem que ser legítima. Então, se você que está assistindo a gente e tem uma empresa, de repente, maior, até se tem uma empresa grande, por que não comprar dos pequenos? Por que não comprar de quem está próximo? Acho que esse é um exercício extremamente válido e as pessoas, o seu consumidor vai valorizar isso e não é pecado nenhum você mostrar isso na comunicação. Para encerrar a minha apresentação, gente, é hora de deixar antigos rituais e avançar. Eu queria encerrar com essa brincadeira que o Maurício de Souza colocou o Cascão, que é um personagem que nunca tomou banho para lavar as mãos. Então, se um personagem da cultura popular resolveu mudar um conceito que ele nunca fez, mudar uma atitude que ele nunca teve, eu acho que nós, empresários, temos que fomentar isso e temos que ter isso como uma iniciativa dentro dos nossos negócios. Esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se a gente tem perguntas aqui, mas acho que era legal a gente responder algumas delas, Larissa. tem perguntas aqui, Rodrigo. Tem alguns comentários também. Você comentou do Rafa Finedo, o João Luiz disse que ele é um amigo e cliente, um grande profissional de audiovisual. legal, legal. Também veio uma pergunta, boa tarde, João Henrique, Rádio Cacique. Você acredita que as empresas devem investir e fortalecer a marca ou você acredita em divulgação de produto preço? Vamos lá, João, é um pouquinho do que eu já falei. Eu acho que as duas coisas, o que não pode ser só divulgação de preço agora. Eu não recomendaria somente divulgação de preço agora. Eu não estou dizendo que você não deve fazer ou que quem está nos assistindo não deve fazer. Não é isso. Faça, mas faça com cautela. Tão importante quanto você divulgar uma oferta é você divulgar como a tua empresa, como o teu negócio facilita a vida das pessoas, das pessoas que estão ao redor, das pessoas que eventualmente comprem, eu vou dar um exemplo aqui também. A gente recebeu aqui no grupo de WhatsApp do condomínio que eu moro uma empresa de ovos de Páscoa que ela deu um desconto de 30%, eu não vou entrar no método se é o custo dele ou não, porque essa informação não chegou e para mim também está ok, mas ele deu um desconto de 30% na tabela de preço dele. E ele colocou a tabela de preço e colocou um X assim e colocou a tabela de preço nova com 30% de desconto e mandou nos grupos de WhatsApp. Beleza, me mandou uma oferta, inclusive fui lá e comprei. Foi no sistema Drive-Thru, mas comprei. Maravilha, mas não foi só essa comunicação que eu recebi dele, eu recebi uma outra comunicação valorizando o sentido da Páscoa. Olha que legal, teve um equilíbrio, teve uma comunicação institucional ligada ao valor da marca dele, mas também uma oferta. então eu acho que a mistura dessas duas coisas é o que vai fazer uma comunicação ser bem sucedida nesse período. Tem uma outra pergunta aqui, Larissa, não sei se você chegou a ver, mas eu posso responder. O Miguel, ele gostaria, se possível, de você repetir quais são as maiores preocupações das pessoas e nas empresas, o que você disse no início da web. Bom, segundo a Cântara, a maior preocupação das pessoas é, primeiro, com a recessão econômica, segundo, com a sua saúde e, terceiro, com a escassez que é derivada da primeira e da recessão econômica. Para as empresas, gente, assim, de novo, recessão econômica é uma questão de adaptação, a gente vai ter que se adaptar a ela. Nós, como pessoas físicas, vamos ter que nos adaptar, a gente já vê muitas empresas adotando medidas provisórias que o governo está colocando à disposição dos empresários, desde redução de jornada, férias, até negociação direta com o colaborador, então, significa que as pessoas vão ganhar menos, se elas vão ganhar menos, elas vão consumir menos. Isso vai ter um impacto nas vendas das empresas, óbvio. Então, infelizmente, é um círculo vicioso, não é virtuoso, não é virtuoso, né? E aí, a gente vai ter que se adaptar como empresário, talvez trabalhar com uma margem de lucro menor, talvez vender algo que a gente não vendia antes, talvez vender algo complementar aquilo que a gente tem como produto ou serviço principal. Eu acho que a gente vai mais nessa linha para poder ser mais bem sucedido nesse período de recessão. Olhando um pouquinho para a saúde, eu acho que vale também a gente pensar que práticas nós como empresários estamos fazendo dentro das nossas empresas para valorizar a saúde, tanto de quem trabalha nela, como de quem vem consumir. A gente já tem no supermercado, que é o Santo, aqui em Sorocaba, e eles tomaram diversas ações, como, por exemplo, sinalizar, higienização de carrinho, sinalizar para você tomar cuidado na sua higiene, álcool gel nas portas. São práticas que as empresas têm que fazer e mostrar que elas estão fazendo isso para dizer que a gente está pensando também na saúde, tanto do colaborador quanto do funcionário. Eu só preciso fazer uma menção aqui, que eu sei que o pessoal da Batuta está assistindo a gente, eu falei do Rafa como parceiro nosso para essa ação da Verbo, mas a Batuta também é uma grande parceira nossa na produção de vídeo, entra com a gente em vários projetos e tenho certeza que a gente vai poder continuar contar com eles aí. Um abração para todos da Batuta Miliane, ATT, grande abraço para vocês aí também. Tem mais perguntas aqui, o pessoal da Multimed está perguntando se a gente vai poder disponibilizar o material. A gente não vai conseguir disponibilizar este material em específico, mas aqui na Verbo a gente está preparando um e-book, a gente deve soltar ele na semana que vem que vai ter um pouco do conteúdo dessa apresentação que eu fiz aqui e de outras que eu tenho feito em outras parcerias que a Verbo tem e também de um compilado de conteúdos que a gente está vendo que estão disponíveis na internet. Então a gente vai disponibilizar um e-book bem mais completo a partir de semana que vem e aí, quando a gente disponibilizar eu posso mandar o link para você e se você quiser disponibilizar isso para os associados eles podem baixar isso sem custo nenhum, tá bom? Com certeza. Rodrigo, nós temos muitos associados do segmento de viagens, seja de acessórios ou do passeio da viagem propriamente em si. Quais são as suas dicas? Porque esse período não está dando para viajar, não está dando para passear. Como que eles podem trabalhar com esse assunto nesse momento? Bom, eu vi algumas, eu vi uma entrevista essa semana ainda do presidente da ABEAR. ABEAR, para quem não conhece, é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E ele estava comentando justamente sobre o impacto no setor do turismo, que é o setor talvez um dos mais impactados pela crise. E o que ele falou? Ele falou o seguinte, que o temor dele não é pelo turismo de lazer, mas é pelo turismo de negócios. 87%, isso é um dado que ele divulgou lá, na entrevista que ele deu, se eu não me engano, no UOL. Não tenho certeza agora, mas se os hotéis querem buscar a presidente da ABEAR, certamente no Google, essa entrevista vai vir porque ela é muito recente. Ele falou que 87% dos passageiros estão remarcando viagens e não cancelando viagens. Está tendo apenas 13% de cancelamento. Eu não sei se isso está se refletindo nos negócios dos associados aqui, mas esse é um dado das empresas aéreas. E que o maior temor dele é sobre o turismo de negócios, porque as empresas estão percebendo que é possível fazer reuniões produtivas remotas, como essa que a gente está fazendo agora, e como outras. eu estava vendo uma live também do Benchimol, que é o presidente da XP, e ele falou que provavelmente eles vão reduzir um terço do espaço físico deles, porque eles estão entendendo que o home office é uma maneira eficiente de se trabalhar. E aí, você imagina que vai ter um impacto em quem recebe o aluguel, nos restaurantes que estão ao redor deles, isso vai ter um impacto também em reuniões que eles fariam, sei lá, em Manaus, no Rio de Janeiro, esses caras vão viajar menos. Então, essa parte do turismo, ela certamente vai ser mais impactada, porque as empresas se deram conta de que dá para ser eficiente de maneira remota. Agora, o turismo de lazer, eu acho que a tendência é que no segundo semestre ele volte a subir. Eu vi um estudo da Deloitte também que mostra que o turismo de lazer ele vai se voltar ao patamar em que ele estava somente em dezembro. A gente tem uma projeção da Deloitte. De novo, não dá para a gente cravar na pedra que vai ser assim. Pode ser antes, pode ser depois. Depende do que vai acontecer aí com essa pandemia. O fato é, vai ser impactado. Se eu pudesse, se eu estivesse sentado na cadeira de uma empresa de turismo, eu certamente pensaria em alternativas de renda. Eu pensaria em ligar para os meus principais clientes e conversar com esses caras e a gente pensar junto numa solução porque as pessoas vão querer continuar a viajar. A gente vai precisar de lazer. O fato da gente estar mais confinado em casa pressupõe-se que a hora que a gente tiver mais condição a gente vai querer sair. Eu estou vendo muitas empresas também fazerem ofertas Estou vendo também algumas empresas e acho que isso vale não apenas para o setor de turismo mas para o setor de serviços de maneira geral de lojas também a venderem vouchers. Eu vi uma cabeleireira em São Paulo vendendo vouchers um serviço que você poderia comprar você pode ainda comprar um serviço de 150 reais eu não sei se isso é muito ou é pouco para a mulher um serviço de 150 reais no cabeleireiro por 100 reais para dar um desconto de 50 reais ela está antecipando receita mas ela está garantindo que aquele cliente vai voltar de novo talvez pensar um pouquinho em uma margem de lucro menor agora mas garantir receita e mais do que garantir receita é garantir a fidelidade do cliente de novo vou voltar para o slide lá as empresas que mostrarem para os seus clientes que elas estão próximas durante a crise seja ofertando algo com preço melhor menor seja ofertando algo diferente colocando um plus naquilo que era feito certamente elas vão ter continuar a ter este cliente depois da crise quero mandar um abraço também para o Iabico que é um parceiro da Verbo fez nosso evento lá de final de ano e está à disposição aqui para fotografia para e-commerce e é o fotógrafo da Associação Comercial também e é o fotógrafo da Associação Comercial também super competente inclusive já fez consultoria comigo o que mais temos aí Lari? peraí que eu estou aí o João Henrique está falando aqui que ele acabou de comprar um pacote de viagem para o final do ano com preço excelente começando a pagar agora está aí acho que é um bom exemplo de como as agências de viagem as empresas desse setor não só agências podem de alguma maneira vender mesmo nesse período são duas perguntas você acredita que as pessoas estão com medo e com isso estão segurando mais o dinheiro como reverter isso e passar confiança para elas tem uma outra pergunta que eu acredito que você pode emendar o que você acha de usarmos da crise de 2008 como exemplo para ideias vamos lá vamos lá Miguel as pessoas estão com medo e segurando mais dinheiro sim as pessoas estão com medo e segurando mais dinheiro certamente você deve estar fazendo isso também de alguma maneira maior ou menor grau né de novo eu vou voltar para a apresentação lá se a gente como empresa passar a sensação a sensação que tem que ser real tá gente não estou falando passar a sensação prometer algo que a gente não vai cumprir que a gente não tem a legitimidade para entregar mas se a gente como empresa mostrar que o dinheiro dele vai ser bem investido a tendência é que ele priorize gastar o dinheiro deles que o dinheiro do consumidor para empresas que mostrem esse cenário que mostrem essa sensação de segurança do que para empresas onde não tenha uma sensação de segurança e de novo eu volto a dizer uma sensação real eu acho que a crise de 2008 ela ensinou coisas para a gente sim eu acho que vale a gente olhar para ela mas diferente da crise de 2008 que ela foi concentrada muito no setor financeiro ela foi uma crise de crédito que depois se desdobrou para diversos segmentos de negócios mas ela começou no setor de crédito não vou entrar aqui no detalhe da crise poderia até entrar porque eu estudei muito esse assunto essa crise não essa crise ela começou na saúde pública uma rede de saúde pública que se estendeu a algo nunca visto antes que é a gente ter que ficar dentro de casa e o que é pior a gente não sabe quando a gente vai sair a gente sabe que aqui no estado de São Paulo pelo menos até dia 22 a gente vai ficar eu fiz um hoje de manhã com um cliente eu falei olha se eu tivesse que apostar eu Rodrigo se eu tivesse que fazer uma aposta eu não apostaria que a gente volta dia 22 tomara que a gente volte desde que isso seja seguro para todo mundo claro eu estou torcendo para a gente voltar porque os negócios tem que voltar na sua plenitude mas eu apostaria que a gente voltaria dia 2 por puro achismo não sou profissional de saúde não tenho essa pretensão mas dia 2 acho que a gente dia 22 melhor dizendo acho que a gente não volta então as empresas devem agir rápido porque acho que essa quarentena vai dar um pouquinho mais do que a gente estava imaginando e é uma crise que vai deixar lições mas também não querendo correr o risco de cair num clichê de dizer que toda crise é uma oportunidade mas o fato é que tem mesmo isso é um clichê é um clichê sim mas é um clichê verdadeiro o que eu queria que você empresário pensasse independente do teu tamanho do teu segmento se você tem crédito se você não tem crédito é essa crise igualou a gente ninguém sabe muito bem o que fazer daqui para frente então uma recomendação eu queria deixar a gente está falando muito de proteger a nossa saúde mas eu também queria falar de proteger a sua mente o que eu quero dizer com isso gente vamos consumir conteúdo bom vamos aproveitar a quantidade de lives que a gente está tendo disponível ouvindo muita gente boa falar de graça a gente está tendo acesso a muitos a muitos ebooks gratuitos eu brinco as ruas estão vazias a internet está congestionada a gente tem live para tudo que é live tudo que é jeito do que você quiser tem hoje então aproveita esse conteúdo aproveita uma frase que eu vi essa semana de um cliente que ele ouviu numa live ele falou assim eu acho que a hora da gente transformar os nossos negócios em deixar de ser vitamina e começar a ser remédio porque vitamina as pessoas podem cortar teoricamente o remédio as pessoas não podem cortar elas precisam daquilo para viver como que a gente pode transformar o nosso negócio em remédio eu acho que essa é uma boa reflexão tem mais umas três quatro perguntas no bate-papo boa tarde Rodrigo gostaria de saber o que você pensa de restribuição de comércio e serviços na região metropolitana de Sorocaba vai diminuir a polarização de Sorocaba e sim em que setores o que será positivo e negativo nessa mudança a curto, médio e longo prazo Sandra o que a gente está vendo já eu vi um estudo na semana passada do que aconteceu com a China estudo em inglês é muito legal está no site da Cantar Cantar é K-A-N-T-A-R se você digitar lá Cantar Covid-19 no Google você vai cair na página da Cantar e eles estão disponibilizando esse estudo de maneira gratuita aproveitem esses estudos gente quando eu falo de consumir com tudo bom é disso mesmo que eu estou falando lá na China porque eles já estão saindo da quarentena algumas cidades parece que ainda está em isolamento vertical mas a maioria já está voltando a vida normal é que eles perceberam que as pessoas estão dando prioridade para consumir localmente consumir de comércios próximos das suas casas então talvez e é um talvez bem grande mesmo que eu não tenha certeza disso e acho que ninguém tem é provável que isso aconteça no Brasil as pessoas começarem a consumir mais próximo das suas casas então isso talvez possa diminuir a polarização do Sorocaba agora o Sorocaba tem um ponto que eu acho interessantíssimo que a gente vem experimentando nos últimos anos que é uma migração extremamente qualificada para a casa de estar crescendo crescendo na minha opinião do jeito certo é claro que tem muita coisa que podia ser melhor óbvio mas acho que a gente está crescendo do jeito certo então mesmo que o consumo fique mais localizado em cidades da região eu não acho que o Sorocaba vai sair perdendo com isso porque a gente está experimentando gente nova chegando aqui e também estimulando o consumo Próxima pergunta Rodrigo tem mais uma pergunta aqui Você também lidera grupo empreendedor na nossa região que tipo de iniciativas esses grupos podem realizar para fortalecer as nossas empresas a Laysa Soares Laysa um abraço já estive aí com você também duas ou três vezes falando aí conversando com o teu time e você também lidera um grupo eu acho que o principal agora é a gente olhar para a economia colaborativa como que a gente como grupos a gente pode se ajudar né eu lembro ano passado por exemplo que eu fiz uma palestra da associação comercial com o Ciesp que eu também sou conselheiro lá então olha que legal duas entidades super representativas do nosso mercado se uniram para fazer uma palestra por coincidência foi comigo também mas eu sei que em outras ações o Ciesp e a associação comercial fazem juntos e eu acho que isso vale também para os grupos empreendedores no grupo especificamente que eu lidero eu fiz uma live há quatro semanas a gente teve mais de 1500 visualizações está lá no YouTube da igreja que eu frequento que é a igreja Batista de Sorocaba eu fiz uma live lá e depois da live a gente teve um monte de perguntas e eu junto com o Carlos Thelmin que é um empresário cliente super amigo meu também que é presidente da Fantear e da Evap que são duas multinacionais americanas que estão aqui no Brasil e ele preside as duas aqui depois eu e ele gravamos mais dois vídeos respondendo perguntas que a gente acabou não conseguindo responder na live por tempo então eu acho que é hora desses grupos se unirem é hora dos empresários se unirem quando eu falo se unir eu estou falando em compartilhar conhecimento que foi o que a gente fez desses exemplos aí quando eu falo isso unir eu falo um pouco também de conversar com fornecedor de conversar com parceiros de negócios e ver cara como é que a gente sai dessa junto como é que a gente sai dessa melhor um pouco antes de de entrar aqui no qual com vocês eu estava numa ligação falando com um cliente cliente e parceiro nosso lá de Campinas e eu estou fazendo algumas ações com eles para clientes lá de Campinas e nesse momento talvez eu não tenha eu estou fazendo isso de maneira é como eu vou dizer a título de investimento não estou recebendo nada por isso agora mas eu posso receber no futuro então eu estou plantando um pouquinho agora eu acho que esse sentimento vale também dentro dos negócios se a gente pensar em ganhar agora a curtíssimo prazo não me parece uma boa estratégia eu acho que agora é hora de construir junto e passarmos por essa junta A Thalita mandou a pergunta que como você mesmo disse que as empresas tem que se reinventar no caso dos comércios como questão de cautela e segurança você acredita que os produtos de higienização como o álcool gel será obrigatório nos estabelecimentos? se eu tivesse que apostar eu apostaria que sim eu apostaria que sim eu acho que esse conceito de higiene e saudabilidade é um conceito que veio pra ficar por que eu estou falando isso? porque a gente veio experimentando algumas epidemias a gripe suína a gente experimentou lá em 2008 ou 2012 eu não estou enganado agora a gente experimentou uma outra gripe que foi uma outra mutação do vírus influenza que é o vírus principal da gripe mas foram epidemias pandemia como essa que a gente está experimentando agora que até pra mim eu não sou da área da saúde uma palavra relativamente nova é algo novo então as empresas estão aprendendo a lidar com isso e nós pessoas estamos aprendendo a lidar com isso eu estava vendo estava lendo um outro estudo agora que fala que a tendência é que as pessoas vão se cumprimentar tocando menos umas nas outras nós brasileiros latinos a gente tem maneira de a gente encontra um amigo a gente pega abraça tapa nas costas saquei mais costas um beijo no rosto enfim talvez isso diminua um pouquinho mais e talvez a gente queira sim pensar mais em ambientes melhor melhor higienizados então nesse sentido eu acho que o álcool gel vai ser um produto aí indispensável e talvez até a máscara eu estava vendo também um especialista falar que talvez a máscara seja um acessório de moda a partir de agora que as pessoas vão usar cada vez mais mais uma pergunta do Marcelo Duarte qual a sua opinião sobre a ação do Magazine Luiza com a Caixa oportunismo ou oportunidade Marcelão eu não vou conseguir um abraço Marcelão também parceiro amigo nosso eu não vou conseguir responder a outra pergunta porque eu desconheço essa ação eu não conheço essa ação do Magazine Luiza do Magazine Luiza com a Caixa se alguém conhecer e quiser escrever aqui eu posso até comentar mas especificamente essa ação eu não conheço agora eu queria comentar de uma ação que aconteceu essa semana que teve um desobramento que aparentemente foi positivo mas não foi tão positivo assim a gente está vivendo aí uma onda de lives né e eu não sei se nessa semana ou semana passada teve uma live do Gustavo Lima eu como não sou fã de música sertaneja respeito quem gosta mas não é meu gosto musical teve não sei quantos milhões aí de acessos e me parece que ele consumiu muita bebida alcoólica durante a live e em especial a cerveja boêmia que é a cerveja que patrocinou a Ambev né que patrocina patrocinou essa ação e aí eles para você ter uma ideia assim como tiveram milhões de acessos milhões de visualizações dessa live alguns consumidores não foram poucos fizeram denúncia dizendo que ele estava estimulando o consumo de bebida alcoólica e me parece que ele não bebeu só cerveja eu vi algumas fotos ele virando litro de alguma bebida destilada não sei se é gin se é vodka o que que é mas me parece que ele misturou muita bebida e esses consumidores entendem que a Ambev deveria ter colocado assim como eu atendo na empresa de bebida alcoólica a verba atende e quando a gente vai fazer propaganda a gente é obrigado a colocar uma tarja viva com moderação isso é uma informação legal eu sou obrigado a colocar isso e eles não colocaram nada nesse sentido eles não avisaram que ia ter o consumo de bebida alcoólica de maneira exacerbada como foi e a gente é obrigado no Brasil a gente tem alguns policies que a gente tem que seguir para fazer propaganda de bebida alcoólica foi uma propaganda foi uma live mas foi uma propaganda uma marca bancou isso que foi a Boêmia e eles agora estão tendo que se justificar e estão sofrendo uma sanção no CONAR para quem não conhece é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e agora eles estão a imagem da marca Boêmia saiu um pouco arranhada desse episódio por conta disso teve um lado positivo de ter X milhões de visualizações mas teve um lado negativo de estimular a função de bebida alcoólica mais alguma pergunta gente? tem uma pergunta aqui Rodrigo que ele está questionando da questão que como cobrar os clientes sem ofender tendo em vista que a loja está fechada é realmente uma situação delicada eu recomendaria o seguinte não é muito a minha área de cobrança eu posso ajudar a vender a cobrar os problemas mas brincadeira à parte o que eu acho uma maneira sutil de fazer isso é você perguntar qual é a condição que esse cliente te ofereceria para pagar eu acredito quero acreditar que os clientes não estão pagando porque não devem estar com dinheiro então qual é a condição que ele poderia ter eu não me senti de ofendido honestamente se eu estivesse consciente de que eu estou devendo para alguma empresa e essa empresa me ligasse cara entendo o momento que você está passando mas qual é a condição que você tem como é que a gente pode negociar eu acho que fazer perguntas para tentar vocês dois empresa e cliente construírem uma solução em comum eu acho que é o melhor caminho para chegar no resultado Rodrigo da questão do Magazine Luiza é que ele lançou uma plataforma para pequenos varejistas e autônomos durante a quarentena e permitirá que os vendedores ofertem seus produtos nas lojas físicas do Magazine Luiza eu gosto para mim não soa como oportunismo não gosto bastante porque eu acho que entra muito naquele conceito de comprar do pequeno e comprar de quem está próximo para mim eles estão fomentando a circulação do dinheiro a circulação da renda então eu gostei muito da iniciativa não conhecia obrigado pela contribuição mas eu gosto sim Lari só tem um ponto que são 5h22 eu preciso entrar numa outra um outro teste de uma outra live que eu vou fazer na sexta-feira e vai começar 5h30 esse teste eu preciso entrar lá então se a gente puder responder mais uma pergunta só eu infelizmente vou ter que encerrar todas as perguntas já foram respondidas que bom então deu certo bom eu queria agradecer gente a atenção de vocês a gente teve mais de 70 participantes aqui ao longo da nossa live gostei muito de estar aqui com vocês espero sinceramente ter contribuído como eu falei gente eu não sou dono da verdade não venho aqui para trazer verdades absolutas mas se eu conseguir fazer vocês sairem daqui um pouquinho um pouquinho mais de iniciativa de conhecimento de e de fé para fazer as coisas acontecerem eu certamente já vou ter o sentimento de ter a sensação cumprida estou aqui de maneira voluntária nessa live justamente para fomentar empreendedorismo fomentar circulação de renda porque eu acho que pensar em renda é pensar em emprego pensar em emprego é pensar em salário pensar em salário é pensar no bem-estar das pessoas e das famílias e eu tenho isso como propósito de vida eu tenho procurado dedicar aquilo que eu faço seja através da web seja através de mim mesmo como pessoa física a fomentar o empreendedorismo porque para mim não existe melhor projeto social no mundo do que empresas saudáveis independente do tamanho que elas sejam então obrigado pela atenção de vocês espero poder ter contribuído alguma palavra final para encerrar senão já encerra a nossa reunião aqui mais uma vez obrigada Rodrigo só salientar que você está fazendo a consultoria também de marketing digital para nós em parceria com a associação online ainda nós temos horário para amanhã e para sexta-feira então só me chamar no whatsapp no 159-8146-7182 e também a associação tem um monte de coisa muito bacana para oferecer para todo mundo nesse momento Lari se você puder repetir o número para mim aqui travou a hora que você falou o número eu não sei se para as pessoas também travou então se você puder repetir o número do whatsapp para as pessoas agendarem é o 159-8146-7182 maravilha então eu estou disponível através da associação para fazer essas consultorias parece que a agenda de manhã já está lotada mas na sexta ainda tem várias então se a gente tiver interesse a gente está à disposição gente obrigado mais uma vez que vocês sejam bem sucedidos e que Deus nos abençoe e nos dirija nessa fase difícil aí tenho certeza que ele está com a gente acima de tudo grande abraço para vocês tchau 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 tchau